E hoje, Macaé está em festa. A cidade está comemorando 203 anos. A nossa equipe esteve por lá no município, acompanhou as comemorações durante a manhã, com desfile cívico-militar. Nós vamos acompanhar como foi. Veja aí. Macaé está em festa pelos 203 anos. Fundada em 1813 como Vila de São João de Macaé, a cidade era apenas uma pequena colônia de pescadores. Atualmente, com quase 220 mil habitantes, Macaé é mundialmente conhecida como a capital nacional do petróleo. Carinhosamente chamada de princesinha do Atlântico, Macaé, depois de tantos anos, continua a receber a todos que procuram oportunidades de trabalho de braços abertos. Eu vim oriundo do Rio de Janeiro, mas eu sou capixaba. Eu resolvi ficar aqui porque encontrei aqui uma acolhida boa e as empresas, graças a Deus, estão indo bem. Eu sou São João de Meriti, eu estou aqui há 37 anos e aqui eu cheguei criança ainda, né? Aqui eu conquistei a minha família. Este ano, a comemoração pelo aniversário de Macaé só teve uma diferença. A tradicional exposição agropeguária que acontece todos os anos, este ano não aconteceu. O motivo foi poupar recursos para atuar nas questões prioritárias do município. E parece que a população não se importou nem um pouco com isso. Não adianta fazer a exposição, gastar dinheiro e a saúde e a educação e ficar precária aí quando muitas cidades estão. Sendo assim, a programação pelos 203 anos da cidade contou com um desfile cívico na avenida Elias Agostinho, em Betiba, que teve como tema a paz olímpica. Desfilaram 106 unidades municipais e representantes de instituições como o nono grupamento de bombeiros militares, a defesa civil, a guarda civil, capitania dos portos, pais e amigos excepcionais, casa do idoso, entre outros. Uma manifestação da guarda municipal também fez parte do dia. Eles reivindicaram por melhores condições de trabalho, plano de carreira e pelo reconhecimento da categoria. Com faixas, eles reafirmaram a greve. Mas uma coisa ficou certa. Com ou sem manifestações, crises, dificuldades, quem é Macaense mesmo, seja de nascença ou coração, não pensa em deixar a princesinha. Gosta daqui? Gosto, gosto sim. Para mim não tem outro lugar. Não se imagina em outro lugar? Não, é Macaense mesmo, de coração. Não, nunca pensei em sair, não. Quero morrer nessa cidade mesmo. Muito bem, seu SBT Cidade fica por aqui. Parabéns aí a Macaé pelos 203 anos, a capital do petróleo.